Olá, tudo bem? Assim como os seres humanos, para ter uma vida saudável, precisam de proteínas, carboidrato e vitaminas, as plantas, para ter também uma boa produtividade, precisam estar equilibradas nutricionalmente, com macronutrientes principais, macronutrientes secundários e micronutrientes. Assim sendo, o nosso bate-papo de hoje é sobre a aplicação de micronutrientes na cultura da soja. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando em inscrever, depois ativando o sininho para estar recebendo as minhas notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like, para o nosso canal continuar crescendo e poder levar informação de qualidade até você! Almib Colory, taxa de aplicação, faixa de 18 metros, 20 quilos por hectare. Em relação à concentração do Almib Colory, ele possui 8% de zinco, 4% de boro, 4% de cobre, 8% de manganês e 3% de molibdênio. Sendo aplicado, então, 20 quilos por hectare, desse micronutriente granulado. Aí, estamos mudando de talhão, acompanhando a aplicação de micronutriente granulado, via solo. Estamos, então, estamos mudando de talhão, vamos começar de talhão, estamos acompanhando o distribuidor de fertilizante. Vamos acompanhar, então, a aplicação do líquido e nutriente granulado. Está aplicando, então, o Mib Colory, micronutriente granulado. Está aplicando, então, o Mib Colory, micronutriente granulado. Estamos, então, acompanhando a aplicação do micronutriente granulado, Mib Colory. Aqui, já foi aplicado, vamos dar uma olhada aqui, como é que ficou a aplicação. São esses grânulos cinza, está ok? É um produto altamente solúvel, né? Já vai estar disponível para as plantas aí, quando ocorrer as primeiras chuvas. Aqui, onde foi nivelado, na cabeceira, né? Dá para visualizar um pouco, né? Porque lá para dentro, na espalhada, sua visualização fica mais difícil. No entanto, aqui já foi aferido, né? Com as bandejas, né? Já foi feita a calibragem tudo certinho. Nós estamos acompanhando aqui a aplicação aqui no decorrer das operações. Vamos dar mais uma olhada aqui. No solo, né? Os grânulos. Como a quantidade é pequena por hectare, né? Os grânulos ficam mais dispersos aí. Aqui foi aplicado em taxa fixa, 20 quilos por hectare. Faixa de aplicação de 18 metros. Produto que possui uma boa densidade, certo? Que favorece até a distribuição, apesar da pouca quantidade aí por hectare. Em relação, então, ao fornecimento de nutrientes aí para o solo, de acordo com os 20 quilos de Mibicolor, que está sendo aplicado por hectare, está sendo aplicado, então, 1,6 quilos de zinco, 0,8 quilos de boro, 0,8 quilos de cobre, 1,6 quilos de manganês e 0,6 quilos de molibdênio por hectare. Lembrando que os micronutrientes são aqueles nutrientes utilizados pelas plantas em pequenas quantidades. No entanto, a sua falta pode limitar a produtividade final da lavoura. Onde os micronutrientes essenciais é o zinco, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o boro e o cloro. E os micronutrientes aí considerados benéficos, né? É o sódio, cobalto, silício e níquel. Até uns 10 anos atrás, eram utilizados muitos fertilizantes, né, formulados com micronutrientes na fórmula. No entanto, com a utilização praticamente agora só de matéria-prima, né, no caso de MAP, KCL, super simples, super triplo, foi sendo deixado de lado a utilização aí de micronutrientes granulados. Como consideração final, os especialistas afirmam que uma das maneiras mais importantes de estar pônecendo micronutrientes é via solo. É isso aí. AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano.